Oi, pessoal do Nono Ano, tudo certo? Então, o apostilo de vocês é o volume 2, a gente vai falar sobre a reportagem. Essa reportagem, ela vem trazendo uma informação sobre os youtubers, vocês conhecem esses sujeitos, né? O que aparece aí com uma cara, ele é bonitinho, mas ele tá com uma cara bem amarrada, é o Felipe Neto, e ele é um dos mais irados, né? Eu sei que ele acabou abrandando o tom por conta de algumas situações sociais que acabaram indo pra cima dele também, mas eu sei pouca informação sobre esse rapaz. Se estivéssemos no nosso ambiente natural, provavelmente vocês estariam falando dele agora, né? Mas, enfim, vocês já têm muito mais informação a respeito desse mundo do que eu. Vocês têm visto os professores de vocês passarem por isso quase que todos os dias, né? Vocês têm recebido vídeos dos seus professores e vocês têm visto aí como é que nós estamos... A gente tá se comportando nesse meio aí. Pra nós é uma novidade ainda, então tem sido um pouco complicado. Mas, enfim, esses produtores de vídeo online, eles acabam recebendo uma grana violenta. Vocês sabem que, de certa forma, os youtubers acabaram influenciando uma geração. E vamos dizer que 90% desses caras ficaram ricos, milionários, né? Eles fazem dinheiro, assim, através das curtidas, através das visualizações. E aí, por conta disso, isso gera pra eles um lucro, né? Vocês sabem que um dos que está na crista da onda ainda, um dos youtubers mais famosos, ainda continua sendo o Anderson Nunes, né? Mas já saiu também um pouco dessa questão das telinhas aí dos computadores, né? Das telinhas aí do YouTube. E acabou indo pra filmes, acabou indo pra música, acabou indo pra stand-up, acabou ainda aí seguindo a sua carreira. Também quiserem nós ficássemos famosos, né? Sendo professores do Youtubers. Quem sabe o Vinicinho, fazendo aí as suas visualizações, né? Acabam, acaba tendo aí um dinheiro pra comprar uns carrões aí pra nós e levar a gente depois no carroção. Quem é que sabe? Muito bem. Então, o texto dessa reportagem, ele vai falar sobre os Youtubers e como eles fazem dinheiro, né? E também, por que eles não gostam do Facebook. Porque, na verdade, o Facebook não gera dinheiro pra eles. Depois, com a leitura do texto, vocês vão analisar e perceber que o YouTube tem uma rixa, os Youtubers têm uma rixa com o Facebook. Porque a ideia é que a galera vai lá, curte alguma coisa, posta no Facebook e eles acabam não levando nada, já que o nome deles está ali no meio, né? Eles não acabam tendo os royalties, que todo mundo que está envolvido com mídias acaba tendo royalties e eles não. Tá certo? Então, na página 6, o exercício número 1. Eu não vou ler o texto, porque nós não temos... É também muito cansativo e vocês vão fazer isso pra providenciar a leitura. Então, o exercício número 1. A reportagem, eles não curtem o Facebook, pode despertar a atenção de qualquer pessoa. Mas há um público que tem o maior interesse. Que público é esse? Ué, são os jovens que se interessam por esse mundo, né? São os jovens que usam as redes sociais e que têm, né, esses Youtubers aí como ídolos. Então, tem várias pessoas, né? E eu, se a gente for observar quem que eu gosto, eu, infelizmente, não vou dizer muito pra vocês, porque eu não tenho muito conhecimento desses caras, né? Sei pouquíssimo sobre eles, tá certo? Mas é o mundo de vocês, né? 2. Para atingir o público-alvo, o autor da reportagem escolheu uma linguagem com marcas de informalidade, ou exatamente informal. Então, se é uma linguagem voltada para um público jovem, a linguagem tem que estar adequada. Então, ele tem um público jovem, a linguagem é informal também, tá? A linguagem nesse texto, ela é informal, tá bom? Tem exemplos. A bronca é a seguinte, né? Vamos dar uma mãozinha. Então, esses exemplos, eles aparecem lá no texto. Você tem que retirá-los e colocá-los aqui como argumento daquilo que você está falando e entre aspas. Ok, senhores? Então, vamos lá. Exercício 3. Releia o título do texto e assinale a resposta correta. Eles não curtem o Facebook. Letra A. O fato do verbo curtir ter sido utilizado em o título da reportagem sugere que ele pode ser empregado em qualquer contexto formal da língua, como em um texto científico ou em um discurso político, afinal, o referido verbo é bastante formal. Será que é verdade? Será que curtir é um verbo com formalidades? Será que curtir não é um verbo que está na onda, né? Do momento em que as mídias e as redes sociais estão muito presentes na nossa vida? Eu curti o que você disse? Eu curti o que você postou? Então, na verdade, ele não é formal, né? Ele é um verbo informal. Ele está muito ligado às questões das redes sociais. Então, a letra A eu não anoto. Não marco um X nela. Letra B. O autor da reportagem faz uma escolha linguística bastante apropriada, já que o verbo curtir é totalmente comum em redes sociais como o Facebook. É verdade. Achamos a nossa resposta, né? Se a gente vai no Facebook, a gente já vê lá o curtir, né? A gente já vê lá a mãozinha que já lembra a identidade social desse verbo. É a mãozinha lá, o positivo. Quer dizer, que eu curti o que você postou, o que você falou, o que você repostou, o que você compartilhou, enfim. Todos os verbos que vocês usam bastante aí nas redes sociais. Tá ok? Tá. Então, a número 4. A alternativa que melhor descreve o significado da expressão conquistar desafetos é o quê? Conquistar amigos, passar a ter inimigos, ser visto com indiferença pelas pessoas ou ser visto como um ídolo pelos adolescentes. Então, nos lugares que eu passei, eu tenho poucos desafetos. Isso significa o quê? Que eu tenho poucos inimigos. Então, qual você colocaria como resposta correta? Passar a ter inimigos. É a letra B. 5. O autor da reportagem, ao analisar o comportamento do youtuber Felipe Neto, comenta A estratégia de metralhadora deu certo. Porque o Felipe Neto, ele sai xingando todo mundo, né? Ele falou do Fiuk e isso gerou um transtorno e ele fala de todo mundo. Falou daquela outra youtuber famosa também, que eu não lembro o nome dela. Acho que é... É... Eu não sei o nome dela mesmo. Né? Então, ele fala de todo mundo. Ele não tem papas na língua. E ele também tá envolvido em algumas questões políticas e sociais. Dessas eu gosto. Eu acho legal. Ele comprou o livro, né? Aquele livro que aparecia uma situação que era inadequado pro governo. O governo recolheu o livro, ele foi lá e comprou. E foi distribuído pra todo mundo. Então, ele tem... Ele é meio que contra o governo atual. Então, ele é meio que crítico, né? Ele se posicionou. Talvez esse guri ainda, esse rapaz ainda, fique bom, vá amadurecendo com o tempo, né? Mas é só a questão pessoal aqui, tá bom, gente? Pra gente brincar um pouquinho com isso também. Então, vamos lá. Explique o significado dessa frase, considerando as informações do primeiro parágrafo do texto. A estratégia de metralhadora deu certo. O que é isso? Então, na verdade, ele ganhou notoriedade em virtude das críticas que ele andou falando, né? Que ele andou fazendo de todo mundo, tá bem? Ele é um sujeito que faz muitas críticas pontuais sobre quase todo mundo. Seria uma resposta adequada. Seis. No segundo parágrafo, qual palavra foi utilizada com sentido figurado? Então, o segundo parágrafo é o encabeça. Significa que lidera. Encabeçar é liderar, tá? Letra B. Qual o significado dessa palavra no contexto em que aparece? Acabei de dizer, né? Então, significa que é líder. É liderança. Encabeçar é liderança. Representa a luta pelo direito dos youtubers, tá? Então, o Felipe Neto, ele já tem até um lugar que ele grava, né? Um lugar que virou um estúdio. Esse estúdio dá dinheiro pra caramba, né? Então, é o encabeça. Ele é o líder dos youtubers nesse sentido, né? Pra defender os direitos dos youtubers. Sete. Reescreva o trecho. A bronca é a seguinte. Utilizando a palavra que melhor substitui o termo bronca. Será que daria elogio? Lógico que não. Indiferença também não. Solução também não. Problema e descaso. Qual deles daria certo? O problema é o seguinte. Eu colocaria problema. E vocês? Colocaria o quê? Número oito. No terceiro parágrafo, o autor relata com detalhes o descaso do Facebook que gera insatisfação nos youtubers. Organize as informações na ordem que aparece na reportagem. Então, a primeira situação, ele fala da publicação do vídeo no YouTube, né? Então, seria a letra C. Eu colocaria a número um. Depois, fala da publicação do vídeo no Facebook. É a letra A. Depois, ele fala sobre a falta de remuneração do Facebook aos criadores do vídeo. É a letra D. Depois, ele fala da falta de visualização do vídeo no Facebook. Desculpa. Do vídeo no YouTube. É o número quatro. E, por fim, ficou lá o Facebook lucra com as visualizações do vídeo. A alternativa que ficaria, a ordem que ficaria correta seria dois, cinco, um, três e quatro, tá? Essa não é uma sugestão. É uma questão de que deveria ser assim, deve ser assim o exercício. Número nove. A expressão, a cereja do bolo pode ser compreendida como o melhor que poderia acontecer. Algo muito bom, etc. No texto da entrevista, pode-se afirmar que essa expressão, ela foi uma maneira que o autor escolheu para tornar a reportagem engraçada, ou ela foi utilizada ironicamente pelo autor, ou ela demonstra que o autor está triste, né? Ele está falando de um problema. Quando ele fala de um problema, ele fala que a cereja do bolo desenvolveu tudo aquilo. Então, ele está falando, ele foi utilizado de maneira irônica pelo autor. Então, seria a letra B. 10. No trecho, os youtubers se ressentem. O verbo ressentir-se poderia ser substituído por ressentir-se, é ficar chateado, é ficar entristecido com alguma coisa. Então, seria a letra B. Muito bem. Número 11. No quinto parágrafo do texto, o autor utiliza a expressão dar uma mãozinha. Explique seu significado e esclareça a quem ela é direcionada. Dar uma mãozinha é a ideia de ajudar alguém, favorecer alguém, né? Então, ela é direcionada aos vídeos que são colocados no Facebook. Não, no Facebook. Aos vídeos que são colocados no Facebook, tá bem? 12. Releia o trecho a seguir, atentando-se ao uso da palavra passado. No passado, o YouTube também teve dificuldades para lidar com o plágio. Lembrando que plágio no Brasil é crime. Plágio são cópias, né? Quando você faz alguma coisa, eu vou lá e eu copio você, eu posso ser punido pela lei, né? Se você for lá e fizer uma denúncia contra mim, ok? Tá bem? Então, vamos lá. Então, a expressão é composta de três preposições, de três palavras. É porque, na verdade, você vai pensar assim, como três palavras se tem no passado? É verdade, mas, empiricamente falando, ou dentro de um contexto que eu vou analisar, o no, eu sei que ele é formado da preposição em mais o. Então, para eu fazer isso, eu tenho o em, o o e o passado. Então, eu tenho três, tá? É por isso que essa resposta está dessa maneira. Então, não coloque duas, que é no passado. Coloque três, porque o no é formado de em mais o, tá? E daí, seguindo essa tese, a resposta correta seria três, beleza? Muito bem. Letra B. Originalmente, passado, é particípio do verbo passar. Contudo, na frase em destaque, a palavra está sendo utilizada como substantivo. Essa ocorrência recebe o nome de derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? É quando uma palavra, por exemplo, ela nasce um verbo, e aí eu retiro o R dela, e ela passa a ser um substantivo. Por exemplo, pescar. Quando eu transformo em pesca, o verbo pescar, eu tenho um substantivo. Trabalhar. Trabalha. Certo? Amar. Aí, o amar não daria certo, porque ainda seria um verbo no indicativo, né? Amo, no presente do indicativo, então não daria certo. Não foi um bom exemplo esse, esqueçam. Tá bem? Mas tudo aquilo, todos os verbos, todas as palavras que elas são verbos, e eu retiro o R dela, significa que ela sofreu uma derivação imprópria. Tá bem? Agora, responda. O que torna passado um substantivo do trecho em destaque? Então, é o artigo. Então, diz assim. A utilização do artigo em, ou antes da palavra passado, tá? No passado, no passado, lá atrás, o passado, isso mostrou que é uma situação, né? Que faz com que essa palavra se torne um substantivo, tá bem? Então, seria o segundo. Número 13. Releia o trecho a seguir e responda as perguntas. As regras de conduta de usuários no Facebook condenam a prática. Os youtubers se ressentem, porque, segundo eles, o Facebook faz pouco para evitá-la. Os pronômenos destacados retomam quais palavras, respectivamente? Pela ordem. Sempre que há esse adverbo, ele indica a ordem, tá? Então, respectivamente, indica a ordem. Pela ordem, eu tenho que classificar. O primeiro, ele, se refere a quem? Aos youtubers. E o segundo, a prática. Então, encerrando a página 7 com vocês, eu vou deixar para vocês, então, de tarefinha, para vocês fazerem sozinhos agora. Eu sempre gosto de fazer um pouco com vocês e depois vocês fazem o resto. O exercício, os exercícios da página 8, 9 e 10. O exercício 23 da página 10. Então, são os exercícios da página 8 até a página 10. O exercício 23 da página 10. Ok? Na próxima, para o nosso próximo vídeo, para a nossa próxima aula, vocês terão que vir com a leitura pronta da epidemia de mentiras, que vai falar sobre as fake news, tão em voga, né? Tão atual no nosso dia a dia, para nós fazermos um debate aqui e trabalharmos as questões que aparecem na sua apostila. Em seguida, a gente vai falar sobre essa questão que é a checagem dos fatos, de onde vem essas fake news e o que elas fazem na vida do brasileiro ou do mundo inteiro aí, né? Muito bem? E depois a gente vai para as práticas de reflexões sobre a língua, o predicado verbo nominal. Então, se vocês não se esqueceram, eu já dei essa matéria. O predicado verbo nominal, ele entrou, inclusive ele caiu já nas provas que vocês fizeram, né? Nas atividades que vocês fizeram. Mas nós vamos relembrá-lo. Beleza? E depois a gente vai falar das derivações, tá? E da regência verbal e mais um montão de coisas. Eu aguardo vocês, eu espero que dessa vez vocês vão ser acometidos pelo exame de consciência. Vou analisar o conteúdo, vão ver se tem dúvida e vão me procurar. Muito bem, beijos de luz para todos. Até a próxima. Tchauzinho.